Então, pessoal, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonete, acabou de revelar um erro gravíssimo de Alexandre de Moraes, que levou ele a decretar a prisão novamente de Kelson de Souza Lima. Ele foi preso na manifestação do dia 8 de janeiro. E eu fico pensando, pessoal, o quanto de pessoas que ainda estão presas injustamente por decorrência dessa sede persecutora de Alexandre de Moraes. Então, esse rapaz, por nome de Kelson de Souza Lima, foi preso na manifestação do dia 8 de janeiro e ficou detido por dois meses até março de 2023, quando ele começou a usar a tornozeleira eletrônica e a se apresentar semanalmente a um juiz. E vejam só isso, agora que vem um absurdo. Em agosto do ano passado, o Moraes acolheu um pedido da Defensoria Pública Paulista em Jundiaí e autorizou, pessoal, que ele mudasse para o Ceará. Autoriza a alteração da área de monitoramento e, consequentemente, do juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares. Então, pessoal, mas só que no meio deste ano, o ministro cobrou informações do Estado de São Paulo sobre o uso de tornozeleira eletrônica de Lima, sendo que ele já havia mandado que ele cumprisse a pena no Ceará. Aí, como a resposta do órgão paulista foi negativa, Moraes, então, ordenou uma nova prisão de Lima em junho. Ele afirmou que Lima agia com completo desprezo pelo STF e pelo Poder Judiciário, ou seja, uma prisão totalmente ilegal determinada pelo ministro, haja vista que foi o próprio Moraes que mandou ele trocar de cidade. Aí, pessoal, a defesa de Kelso de Lima Souza procurou o Supremo Tribunal Federal afirmando que essa prisão determinada por Moraes era ilegal. E, em vez do ministro reconhecer que realmente ele havia errado, ele provocou foi a Procuradoria-Geral da República, dando um prazo de cinco dias para que ela se manifestasse, se libertava ou não Kelso de Lima Souza. A defesa ainda criticou essa medida para lá de absurda de Moraes, por ele não ter pedido explicações antes de uma nova ordem de prisão. Então, pessoal, o que aconteceu foi que após esse absurdo gravíssimo de Moraes, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonete, pediu para que ele fosse solto urgentemente. Gonete afirmou na sua decisão que os registros de comparecimento semanal no juízo da primeira vara do Ceará assinados pelo REL e a ausência de violação de perímetro no monitoramento eletrônico indicam que a resposta da Central de Monitoramento do Estado de São Paulo sobre a inatividade do equipamento levou erroneamente à decretação de sua prisão preventiva. Aqui, como nós podemos ver, o Procurador para Passapano para Moraes culpou o monitoramento do Estado de São Paulo, mas não o erro partiu do próprio Moraes. Lembrando que esse caso não é isolado, existe tantos outros nessa mesma situação. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscrevam no canal, curte e compartilhe.